Olá, estes são os famosos fast rings. Os fast rings são o usoamento acústico para colunas da Roadkill. São constituídos por três argolas, como vemos aqui, auto-colantes. Este é colocado na chapa traseira e diminui a vibração causada pela onda traseira da coluna. O intermédio, que é colocado desta forma sob a chapa intermédia, e este é o exterior que força toda a energia da coluna a ser transferida para dentro do habitáculo. Vou-vos mostrar então como fica. Temos então desta forma, como vemos aqui, e aqui nós vamos ver que, desta forma, nós conseguimos também proteger da água da chuva e da umidade o cone da coluna, forçamos toda a energia da coluna a ser passada para a peça traseira e diminuindo o som metálico da vibração da porta, e com a peça da frente, que fica entre as peças de plástico da quartela, que forçamos todo o som a ser passado para a frente e, ao mesmo tempo, anulamos essas vibrações. Desta forma, melhoramos a resposta do médio-baixo e diminuímos todas as vibrações causadas na chapa e no plástico. Se tiver alguma dúvida, não hesite a contactar. Obrigado!